Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a DIMED, aqui você vai saber o que é e como declarar. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa que é falar um pouquinho sobre a DIMED. DIMED é a sigla para a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. Uma declaração que foi instituída lá no ano de 2009 aqui no Brasil pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 985. Então pessoal, quem que deve declarar a DIMED? Todas as pessoas jurídicas ou pessoas físicas equiparadas à jurídica que sejam prestadoras de serviços médicos e de saúde. Operadoras de plano privado de assistência à saúde ou prestadoras de serviços de saúde que também sejam operadoras de plano privado de assistência à saúde. Em outras palavras, todos os médicos são obrigados a apresentar e entregar a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. Porém, vale salientar, vale lembrar que o profissional liberal ou prestador de serviços médicos e de saúde não é obrigado a apresentar a DIMED. É apenas se for equiparada a pessoa jurídica. Desta forma, o médico, o dentista, o psicólogo, até o fisioterapeuta e até o terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo que individualmente exerce sua profissão ou explore atividades sem vínculo empregatício, mesmo que possua estabelecimento e empregue auxiliares, ele não se equipara à pessoa jurídica. Contudo, se a prestação de serviços for realizada por mais de um profissional, todos com a mesma formação e de maneira sistemática, habitual e sob responsabilidade profissional da área, será configurada a equiparação da pessoa jurídica e então a Declaração da DIMED será necessária. Então, pessoal, quais são os serviços médicos e de saúde descritos na DIMED? São todos os serviços prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de próteses ortopédicas e dentárias, clínicas médicas de qualquer especialidade e serviços prestados por estabelecimento geriátrico, classificado como hospital pelo Ministério da Saúde e por entidade de ensino destinada à instrução de deficiente físico ou mental. Daí então, pessoal, como você faz para baixar o programa Gerador da DIMED 2017? Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você poder baixar, seja aí na sua plataforma Windows ou Linux. Então você vai poder baixar e fazer a Declaração da DIMED caso você atenda algum laboratório, algum dentista ou algum médico equiparado a pessoa jurídica ou até mesmo a pessoa jurídica, uma clínica e por aí vai, né gente? O que deve ser informado? Todos os valores recebidos de pessoas físicas e plano privado de assistência à saúde em decorrência do pagamento pela prestação de serviço e de saúde. A DIMED precisa ser apresentada pela matriz da pessoa jurídica, consolidando todas as informações de filiais e outros estabelecimentos. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro aí a DIMED. Tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link para você assistir sobre a DIMED que eu explico um pouco melhor sobre o que é isso. E aí você, com esses dois vídeos, vai conseguir ter bastante informação aí para poder fazer a sua DIMED. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, dê um joinha, compartilhe aí, comente. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Tchau, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!